Nós queremos falar nesta noite sobre esgotamento e reabastecimento espiritual. Irmãos, uma das melhores formas de entendermos o mundo espiritual é mantermos em mente que o mesmo criador da dimensão espiritual é o mesmo criador da dimensão material, da dimensão física. E por isso ele mantém similaridades em ambos os governos, em ambos os mundos. Ou seja, para entendermos o mundo espiritual, basta olharmos como Deus criou o mundo material e vamos compreender muitas coisas. De fato, se você for pegar principalmente as parábolas de Jesus, Jesus foi um dos que mais usou este método. Ele falava das coisas simples e naturais da criação e então usava aquilo como pano de fundo para poderosas realidades do mundo espiritual. Nós devemos fazer a mesma coisa. Ao invés de caminharmos para esquisitices espirituais, onde ficamos tentando desvendar mistérios espirituais, o melhor caminho é analisarmos as coisas simples da vida e veremos um entendimento muito mais claro em muitos aspectos. Neste assunto que falamos nesta noite sobre esgotamento e reabastecimento espiritual, isso fica nítido, como as duas realidades se aproximam, porque na criação, no mundo material, as coisas vivas, elas dependem de energia recebida, adquirida externamente. Vou repetir, na criação, Deus fez com que os seres vivos, eles não tenham condição de manter sua vida baseados em si mesmo, eles sempre dependem de extrair força, de extrair energia do seu exterior, de outras forças, de outras fontes que não seja si próprio. Nós vemos isso em todos os seres vivos. As plantas precisam do solo, para que do solo elas possam extrair a água, para que elas possam extrair ali os nutrientes da terra, para que ela precisa da luz do sol, para que ela possa fazer a fotossíntese e processar todos aqueles nutrientes que foram tirados da terra. Ou seja, e ela precisa também, é claro, do ar. Sem o ar, a luz, a terra, a água, a planta não tem condições de viver. A água, a luz, a terra não é a vida, não é a planta, mas a planta não consegue viver sem extrair os nutrientes da vida desses meios. Da mesma maneira, os animais, e nisto incluindo o corpo humano, no sentido animal, nós dependemos diretamente de extrair água, sais minerais, vitaminas e todo tipo de nutrientes dos alimentos, daquilo que nós consumimos. Curiosamente, há uma vitamina que só pode ser adquirida pela exposição ao sol. Se não me engano, é a vitamina D ou a vitamina E? Agora não lembro. A D, não é? É somente pela exposição ao sol que o nosso corpo vai passar a produzir aquela vitamina. Sem a luz no sol, uma exposição, segundo os médicos, de pelo menos 20 minutos, a luz direta do sol por dia, nós teremos deficiência desta vitamina. Eu já vi vários posts e já vi várias comparações feitas, muito antes de existir também as redes sociais, dizendo que uma das provas de que o homem veio realmente do solo, que o homem veio do barro, é o fato de que todos os componentes que ele tem no corpo existem na terra. Como, por exemplo, ferro, magnésio, potássio, enfim, todos esses minerais, eles se encontram na terra. Eu particularmente não creio que esse seja o melhor argumento para fazer alguma defesa da fé. Eu não creio que o fato de que o solo tem os mesmos nutrientes que eu tenho no meu corpo, que isso signifique necessariamente como prova de que eu vim do barro, porque na verdade os animais também têm todos esses mesmos minerais e a Bíblia não diz que Deus os fez do barro. A Bíblia simplesmente diz que Deus os criou pelo poder da sua palavra. Porém, quando nós observamos que a terra produz exatamente os mesmos elementos que eu preciso para o meu corpo sobreviver, nós vemos claramente nisso o ato de um criador, de uma mente que criou o ser humano e o colocou num local onde ele iria conseguir exatamente as suas necessidades. Alguém já disse que a maior prova de que a água existe é a sede que o ser humano tem e que os animais têm. Se a água não existisse, não haveria essa necessidade do nosso corpo. Portanto, quando o nosso corpo clama pela água, é um sinal de que ela existe. E alguém disse que da mesma maneira, a maior prova que Deus existe é a fé, que as pessoas da mesma maneira têm esta sede por algo que ultrapasse os limites do mundo natural e é isso justamente que leva as pessoas a buscarem a Deus. Com isso, o que eu estou querendo dizer é que certamente o arquiteto da vida, ele planejou não somente a vida para nós, mas todos os meios, todo o cuidado para que a nossa vida fosse possível, como um pai cuidadoso, como uma mãe cuidadosa, que no momento da gravidez eles começam a reformar a casa, agora um quarto vai ter que ser reservado para o novo ser que vai vir para o bebezinho e então a casa começa a ser remodelada, a ser alterada em função da criança que está vindo, quando os pais se antecipam na espera pelo nascimento do filho e eles, então quando o filho nasce, não somente ele tem a vida, mas ele já tem tudo preparado para receber a continuação, o nutriente, o cuidado que ele precisa para que a sua vida possa permanecer. Da mesma maneira, na criação nós vemos como nós necessitamos extrair as nossas forças para manter a vida do exterior, da mesma maneira no mundo espiritual, na dimensão espiritual, fica nítido que para que a nossa vida, para que a nossa alma, para que o nosso espírito, a nossa vida espiritual possa se manter vivo, nós precisamos nos alimentar buscando em forças externas, buscando em fontes externas. Esta dependência de fontes externas ficou demonstrada em parábolas, como por exemplo a parábola da videira, onde Jesus mostra exatamente essa dependência, onde ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor que cuida da videira, mas vocês são os ramos, vocês são os galhos da videira, ou seja, pela nossa conexão à videira, é onde nós extraímos o nosso alimento. Nenhum galho tem alimento próprio, tem vida própria, sem estar conectado à árvore, porque é na árvore que existem as raízes que estão fixadas no solo e justamente são pelas raízes que são captadas os nutrientes, passando pelo tronco e então passando pelos galhos até chegar às extremidades. preste atenção, o fruto, a não ser na jabuticabeira, o fruto normalmente da árvore, ele se dá nos galhos, ele se dá nas extremidades, não no tronco, mas não há possibilidade de produzir fruto e não há possibilidade de ter vida nos ramos, nos galhos, sem que o galho esteja conectado à fonte. Quando Jesus usou essa figura de comparação, dizendo que nós, no nosso relacionamento com ele, nos assemelhamos a uma árvore, aos ramos de uma árvore, que precisam estar conectados, e ali Jesus usa justamente esta palavra que remete à conexão, ele usa, se não me engano, dezesseis ou quinze vezes a palavra permanecer, permaneçam em mim, porque assim como os ramos não têm vida, se não permanecerem na árvore, assim vocês também não terão vida, se vocês não permanecerem em mim, e naquela narrativa são quinze ou dezesseis vezes que Jesus usa a variação da palavra permanecer, mostrando como essa conexão é fundamental, é essencial para que nós possamos ter vida. Um galho, quando por alguma razão ele se desconecta da árvore, seja por corte, ou seja por alguma coisa que impediu no ligamento ali do galho com o tronco, que impediu que os nutrientes passem exatamente naquele dia que aquele galho começou a morrer. Ele pode levar ainda algum tempo de sobrevida com os nutrientes que ele ainda tem em si mesmo, mas a partir do momento em que ele deixou de alimentar-se, de extrair vida do tronco da árvore, a partir daquele dia aquele galho está morrendo. E é então num daqueles dias que você vai brincar numa árvore, vai tentar subir nela e você vai se agarrar a um galho e você descobre que ele está morto, porque ele já secou, ele quebra diante do seu peso, porque a vida foi interrompida. Em João 6, 63, Jesus faz uma declaração, depois de também ter feito uma outra, não uma parábola, mas uma comparação com esta necessidade de nos alimentarmos exteriormente, de buscarmos alimento exterior, quando ele diz, eu sou o pão da vida, e ele diz, aquele que comer deste pão, ele não mais terá fome. A mulher samaritana, ele disse, eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim, nunca mais terá sede. E neste contexto, onde Jesus fala dele como o pão, da qual nós nos alimentamos, ele está fazendo uma conexão semelhante à questão da conexão dos ramos e da árvore. Ou seja, precisamos, o que ele está dizendo é, você precisa se alimentar de mim, porque assim como o ser humano, ele precisa se alimentar do pão, para que no pão ele encontre parte dos nutrientes que vai continuar mantendo a vida, se você não se alimentar de mim, automaticamente você vai começar a perecer. Em João 6, 63, Jesus é mais direto ainda, quando ele diz, categoricamente, o espírito da vida. A carne não produz nada que aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então ele está agora traduzindo o que ele quis dizer quando ele disse, eu sou o pão, quando ele está dizendo, os meus ensinos, as minhas palavras e o espírito de Deus que está em mim, dirigindo estas palavras. Eles, as palavras e o espírito, são verdadeira fonte de vida. Eles são espírito e vida. Portanto, nós precisamos estar conectados. E Jesus disse, a carne não produz nada que se aproveite. Ou seja, a Bíblia usa o termo carne para se referir a nossa vida material, a nossa vida não espiritual, o que seria chamado nos dias modernos de nossa vida secular. Então a Bíblia diz que a nossa vida na carne, ela não produz nada de bom. No sentido, para o reino de Deus. É claro que as habilidades humanas criaram as belas artes, criaram as músicas, criaram as telas, as pinturas, as esculturas, daqueles que têm talento, é claro. Porém, do ponto de vista bíblico, que trata da eternidade, estas coisas são vaidade, essas coisas são inúteis. Porque, por melhor que seja a escultura de Michelangelo, isso não teve peso algum no que diz respeito à vida dele. As estátuas de Michelangelo já existem há muito mais tempo do que ele mesmo já viveu. Ou seja, ele já está morto há muito mais tempo do que as suas próprias estátuas que sobreviveram até os nossos dias. Porém, pergunte para Michelangelo, onde quer que ele esteja hoje, se aquelas estátuas tiveram alguma diferença, tiveram algum impacto na sua vida espiritual, ou seja, naquilo que verdadeiramente interessa. Portanto, o que Jesus está dizendo quando ele diz, eu sou o pão, e as minhas palavras são espírito e vida, e a carne para nada se aproveita, o que ele está dizendo é o verdadeiro sentido da vida, é entender que você precisa fincar raízes no solo do reino de Deus e extrair constantemente vida deste meio. Porque esta vida secular, esta vida na carne que nós temos, ela é passageira. No linguajar da Bíblia, ela é comparada a um vapor, a uma neblina que vem intensa e logo se dissipa, ela toma conta de tudo e parece que vai dominar o mundo, mas em poucas horas, em poucos minutos o sol vem e aquela neblina se vai. Assim é a vida. Parece que o jovem quando ele começa a se libertar das suas conexões da casa paternal, da casa maternal, e ele começa a se ver como um indivíduo agora, como gente, dono do seu próprio nariz, trabalha por conta, tem o seu próprio salário, casou, saiu de casa, constituiu família. Nós pensamos, vamos ganhar o mundo, somos neblina, neblina. De repente você olha para trás e você se dá conta de que a sua barba, caso você seja homem, já está branca. E você olha como é que passou tão rápido. Eu jurava que ia conquistar o mundo, que eu ia ser um astronauta, que eu ia descobrir o, sei lá, o quinto elemento, eu ia revolucionar o mundo e hoje o tempo já passou e as coisas que eu fiz nessa vida pouca diferença fazem para o mundo espiritual. A vida é como essa neblina. Esse é o linguajar de Tiago. No linguajar de Pedro, ele diz, ou de Davi, a vida é como uma erva que nasce rápido, da noite para o dia aquela erva brota e ela cresce rapidamente. Ele diz, e a mocidade, os anos da juventude são como a flor daquela erva, ou seja, a glória de uma planta é a sua flor, até mesmo porque vai produzir também o fruto. E no linguajar de Pedro e de Davi, diz assim, a erva seca-se, murcha a sua flor, mas a palavra de Deus é que permanece para sempre. Ou seja, a vida passa como uma neblina, passa rápido. A esposa do pastor da Cideni, falou para ela, creio que uma das últimas vezes que nos encontramos, ela já bem velhinha, e ela disse, sabe, a sacanagem de ficar velho é o seguinte, é que o teu corpo envelhece, mas por dentro você continua sendo a mesma menina de 10 anos, a mesma menina, a mesma mocinha, cheia de paixões lá dos seus 18 anos, o corpo vira aquele maracujá velho, mas por dentro continua aquele suco gostoso. Essa é a sacanagem de ficar velho, porque as pessoas pensam, esse aí não está mais nem aí para nada, esse aí não quer saber de mais nada na vida. Não, por dentro continua sendo, continua tendo os mesmos desejos, sonhos, continua sendo apenas uma criança que ganhou mais tempo de vida. A vida é assim. Nas palavras de Moisés, ele disse, a nossa vida, ela é 70 ou 80 anos, dependendo da robustez, dependendo da alimentação, dependendo se vai nudinho, dependendo se come pele de galinha ou não, dependendo disso, 70 ou 80 anos, falou, e o que passar disso é canseira e enfado. O que passar disso é canseira e enfado. Portanto, nas palavras de Jesus, quando ele diz, a carne nada acrescenta, nada produz, nada que se aproveite, do ponto de vista da eternidade. Do ponto de vista da eternidade, a vida de um homem que viveu 90 anos, 100 anos, foi como segundos. Jack Chan, Jack Chan não, Jack Chan é o ator, né? Francis Chan. O pastor Francis Chan, ele usou um exemplo magnífico, quando ele trouxe uma corda bem comprida no púlpito da igreja dele, e ele pintou uma pontinha assim de vermelho, e ele mostrou, essa ponta de vermelho é a nossa vida, 90 anos, 100 anos, essa ponta de vermelho, a corda é a nossa eternidade. Então ele colocou aquela cordona aqui e ia embora, saía para fora da igreja, e ele mostrava todos os nossos esforços, todas as nossas noites não dormidas, todas as nossas preocupações, ficam nessa pequena faixinha. A gente faz um esforço danado, deixa Deus de lado, abandona a igreja, só porque a gente fala, não, porque eu preciso de tempo para mudar desse ponto para esse ponto aqui da corda, aí eu vou estar bem, né? E ele diz, se eu conseguir chegar nesse pontinho aqui da corda, dessa pontinha vermelha, eu estou bem. E quando chega ali no final, você descobre que é o final desta vida, é o final da oportunidade única que Deus te deu para escolher aonde você vai passar a eternidade. A eternidade será, ela é inerente ao ser humano, seu cachorro, seu gato, que alguns consideram membro de família, coloca até sobrenome, você pode ter o conceito que você quiser sobre os animais, Deus não tem o mesmo, Deus não promete nas escrituras em lugar algum vida eterna para os animais, mas para o ser humano isso é inerente. Cada ser humano quando nasce, ele nasce para viver 70, 80, 90 anos nessa terra e uma eternidade dali para frente. A questão é onde nós iremos passar essa eternidade? A eternidade não se perde, ela faz parte da existência do ser humano, mostrando a dignidade que Deus conferiu ao ser humano, que ele só conferiu a anjos, por isso Deus não compara animais ao homem de maneira alguma, exatamente por essa diferença, o homem tem uma alma que ultrapassa a sepultura, porque ele nasceu para a eternidade, mas é neste trechinho vermelho o caminho da corda, que é a única chance que nós temos, que Deus nos dá de escolhermos aonde vamos passar a eternidade, com o Criador para sempre ou para sempre longe do Criador. Mas o fato é que a nossa vida, por mais longa que seja nesta terra, não é nada em comparação ao infinito de anos, ao infinito, anos já não são mais necessários na eternidade, porque para um ser eterno o tempo é irrelevante. Portanto, Jesus está dizendo, pessoas que vivem esta vida baseadas principalmente nesta vida da sua carne, que não tem tempo para Deus, não tem tempo para se alimentar, se é crente, mas não se alimenta devidamente, deixa eu abrir um parênteses, eu costumo dizer que se muitos crentes fizessem com o seu corpo o que eles fazem com sua alma em termos de nutrição, eles já estariam debaixo da terra há muito tempo. Vou dizer de novo, muitos crentes, se não a maioria, se fizessem com o seu corpo o que eles fazem com a sua alma em termos de alimentação, já estariam mortos há muito tempo. Porque no nosso corpo, nós nos alimentamos, no mínimo, três vezes por dia. Nós entendemos nesse processo do Criador de que para que eu mantenha a minha vida, eu preciso de nutrientes e o nosso corpo tem um dispositivo chamado fome e sede, que é justamente para aclamar e dizer, oh, hello, preciso de nutrientes, alguns têm mais esse chamado da fome do que outros, mas enfim, de qualquer maneira, esse é um chamado do Criador para dizer, você precisa colocar coisas boas aí para o seu corpo, porque se você pretende viver, o seu corpo precisa disso. Então, a fome e a sede são os instrumentos, os dispositivos que Deus criou para fazer com que a gente busque o alimento, para com que a gente busque o nutriente. E nós fazemos isso, no que diz respeito ao nosso corpo, pelo menos três vezes ao dia. No mínimo, três vezes ao dia. Agora, com a nossa alma, uma vez na semana está bom. Na nossa alma, nós limitamos a nossa alimentação em vir num culto por semana. Não abrimos a palavra de Deus, não nos alimentamos do espírito e vida que Jesus disse, não nos aproximamos dele. Comparecemos nos atos de Deus, no domingo e de segunda a sábado, somos de nós mesmos. e achamos que estamos tendo vida. Não, na verdade estamos sofrendo de inanição espiritual. É onde não temos entendimento. Uma certa pessoa, uma vez, depois de passar por um choque muito grande, uma decepção, uma dor muito grande na sua vida, desabafou comigo, pastor, eu não entendo, eu sou crente, eu vou na casa de Deus, há tantos anos, por que Deus permitiu, por que Deus não me previniu de que eu caísse nessa cilada? E a minha resposta para essa pessoa foi, não é que Deus não te previniu, a questão é se você tinha ouvidos para ouvir a Deus, se você tinha ouvidos treinados para ouvir o Criador. E então eu pude mencionar para essa pessoa, o tanto de estudos bíblicos que nós fazíamos e que nós nunca víamos essa pessoa ali. Eu pude mencionar, sim, é verdade, que você não perde um culto, mas também, tampouco, nós vemos você em qualquer jejum, em qualquer esforço extra para incentivar as pessoas a buscar a Deus, não se vê a sua presença. Então, no momento do apuro, você quer que Deus lhe dê um entendimento para que Ele resolva os seus problemas, mas a questão é, você criou intimidade com Deus para reconhecer a sua voz? Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus disse que o Espírito Santo é o conselheiro que há de nos ensinar diariamente ao longo de toda a nossa jornada nesta vida, tudo o que nós precisamos, Ele vai nos lembrar das coisas de Deus, Ele vai nos dar revelações no momento em que precisamos, mas a questão é, você é ovelha treinada para ouvir a voz do seu pastor? Você é ovelha treinada para ouvir a voz do Criador? Ou você passa tão pouco tempo com Ele, que qualquer um, qualquer ventríloco, qualquer pessoa que falsifique a voz, qualquer imitador que falsifique uma voz, você está indo atrás, por não gastar tempo se alimentando das fontes de vida. Essa dependência espiritual de nos alimentarmos de fontes externas, assim como o nosso corpo se alimenta de fontes externas, ficou evidenciado nas parábolas, no linguajar de Jesus, sobre o pão, sobre a água. Na Bíblia, o vigor, o vigor da alma, o vigor do espírito humano, ou aquilo que nós chamamos de poder espiritual, é simbolizado por vários tipos de coisas naturais, como, por exemplo, o óleo, o fogo, a água, o sal, a luz. O vigor do crente é sempre, nas Escrituras, usado símbolos desses, de elementos naturais, elementos do Criador. A Bíblia diz que Moisés, quando foi receber as tábuas da lei, ele subiu no Monte Sinai, e ali ele permaneceu quarenta dias e quarenta noites de jejum e de busca à face do Senhor. A Bíblia diz que foi um homem que conversou com Deus face a face. Quando Arão e Miriam foram falar mal de Moisés, e levantaram uma fofoca, levantaram ali uma desavença contra Moisés, Deus se apresentou, não visivelmente, mas ele falou no tabernáculo a Arão, e ele disse, escuta aqui rapaz, Moisés, Moisés é o único ser humano na terra que eu falo face a face. Aos outros homens eu falo por meio de profetas, Moisés é o único que eu falo mostrando meu rosto a ele, é o único que eu falo ali face a face. E essa proximidade de Moisés com Deus, esse tempo de dedicação de Moisés com Deus, fez com que não somente ele viesse com uma revelação que mudaria o mundo, porque, como já mostramos aqui na série sobre os Dez Mandamentos, os Dez Mandamentos, eles trouxeram a construção da sociedade que hoje nós conhecemos como sociedade ocidental, nossas leis, grande parte dos nossos costumes, dos nossos hábitos, da estrutura do nosso tecido social, do nosso tecido jurídico, vem dos Dez Mandamentos. Portanto, quando ele vem da presença de Deus, ele não só vem com palavras que vão mudar o mundo, que vão mudar Israel, que vão mudar as pessoas, como ele vem com um efeito a mais, que ele próprio não sabia, que quando ele desce daquele monte, as pessoas começam a olhar com um olhar espantado para Moisés, e ele, 40 dias, 40 noites sem um espelho pela frente, eu não entendia o que estava acontecendo, falava, o que aconteceu? Está desarrumado o meu cabelo? O que que é? E então alguém finalmente chega para ele e diz, Moisés, o teu rosto brilha, o teu rosto está brilhando, não sabemos como é isso, como é que pode a carne brilhar? Mas havia ali uma interjeição agora das coisas espirituais, que havia se mesclado às coisas materiais, e o rosto de carne e osso de Moisés, brilhava com a glória de Deus. De maneira que Moisés começou a cobrir o rosto com um véu, para evitar misticismo, para evitar curiosidades e outras coisas, para não desviar a atenção da revelação da palavra que Deus tinha dado. E a Bíblia diz que, daquele contato com Deus, o rosto de Moisés brilhava, e a expressão que nós encontramos em Êxodo 34 é linda, diz assim, o rosto de Moisés brilhava por ter conversado com Deus. Simplesmente pelo fato de ter conversado com Deus, o seu rosto brilhava. As pessoas conseguiam ver algo que o próprio Moisés não via. Amados, quando os discípulos entraram em Jerusalém, na semana da Páscoa, na semana em que Jesus já tinha sido preso, no dia em que Jesus já tinha sido preso, quando eles entraram no pátio do templo, a Bíblia diz que as pessoas começaram a olhar para os discípulos, para os doze, e começaram a dizer, você é um deles. E eles começaram a dizer, não, não, não somos, não, não, você é um deles, você estava com Jesus, você fala como eles, ou seja, de alguma maneira, aqueles doze homens, foram impactados por Jesus, de tal maneira, que no meio de uma multidão, eles eram conhecidos, se tornavam conhecidos. Não diz a Bíblia que o rosto deles brilhava, mas sim dizia que havia algo neles, que fazia com que eles reconhecessem, que eles tinham andado com Jesus. Isto é o que acontece conosco, quando nós vamos até Jesus, e por isso Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. quando você se aproxima de mim, você vai começar a brilhar, sua vida vai começar a brilhar, talvez não um brilho como esse, que aconteceu com Moisés, mas sem dúvida alguma, as pessoas começarão a notar, de que você andou com Deus, de que você se aproximou de Deus, é desse contato com Deus, que vem o alimento que nós precisamos, e por isso o rosto de Moisés brilhava, e se o dele brilhava, o teu, o meu também pode brilhar, de nós começarmos a andar com Deus. Quando não andamos com Deus, andamos com a coluna arcada, cabisbaixos, reclamantes, reclamelhos, reclamelhas, o mundo é duro, a vida é dura, tudo é difícil, há uma conspiração universal contra a minha vida, papai, mamãe, meus irmãos, o pastor, todo mundo está contra mim, eu sou o único inocente, todo mundo está errado, o mundo inteiro está certo, como aquela família, que foi ver o filho marchar, no 7 de setembro, e todos os soldados marchando, e todos levantavam a perna, na hora exata, é certo um, um estava sempre fora, e a mamãe olhou e falou, não é lindo, como o nosso filho é o único, que está fazendo certo, todos estão fazendo errado, e muitas vezes, muitas pessoas se veem dessa maneira, eles acham que o mundo inteiro, está contra eles, é na verdade, falta de conversar com Deus, falta de subir no monte, falta de se alimentar do pão espiritual, falta de buscar para si, as palavras que são vida, a diferença é nítida, você não precisa falar, quando você, uma pessoa, depois de um tempo sem Deus, ela resolveu consertar sua vida, e ela busca Deus, não precisa falar, ela entra no ambiente, as pessoas notam, o que aconteceu com você, alguma coisa de diferente, tem em você, eu não sei o que aconteceu, e sem que você precise falar, eu me lembro que no primeiro dia de aula, da quinta série, se não me engano, eu entrei na sala, sentei na carteira, um menino que estava sentado na minha frente, virou para mim, e falou, você é crente, como é que ele sabe, estou usando o mesmo uniforme, que todo mundo, se eu estivesse usando terno e gravata, eu podia desconfiar, assembleiano, mas como é que ele sabia, no primeiro dia, foi a minha pergunta, como é que você sabe, e ele falou, eu também sou, a luz de Cristo, é vista no cristão, ou seja, quando nós andamos, próximos de Deus, o nosso rosto também brilha, mas preste atenção, em 2 Coríntios 3,13, Paulo revela algo, que Moisés não revelou, no livro de Êxodo, não sabemos como ele conseguiu, essa informação, se foi por alguma informação, rabínica, alguma tradição judaica, ou se foi por revelação de Deus, o fato é, que cremos, que as escrituras, são inspiradas por Deus, incluindo os ensinos, do apóstolo Paulo, portanto, o que quer que Paulo escreveu, não é a opinião dele, é a opinião do Espírito Santo, portanto, independente, de como ele conseguiu, esta informação, que o Velho Testamento, não fala, o fato é, que o Espírito de Deus, inspirou Moisés, a escrever, 2 Coríntios 3,13, e eu quero que você vá comigo lá, 2 Coríntios 3,13, e ele diz assim, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas, não contemplassem, o resplendor, que se desvanecia, nós vemos, Êxodo 34, dizendo que, por causa do brilho do rosto de Moisés, Moisés cobria o rosto, com um véu, e por vários dias, ele fazia isso, mas Paulo, pela revelação do Espírito, ou pela inspiração do Espírito, ele traz esse detalhe importante, ele diz que, num dado momento, Moisés percebeu, que aquele brilho do rosto dele, tinha sumido, ele já não estava mais no monte, 40 dias e 40 noites, não abandonou o Senhor, não deixou de buscar o Senhor, mas ele perdeu, a intensidade da glória de Deus, a glória que ele experimentou, da presença de Deus, o alimento que ele teve, em 40 dias e 40 noites, diante da face do Senhor, foi tão grandioso, que refletiu, na própria pele dele, o rosto dele brilhava, mas num determinado momento, depois das tarefas do dia a dia, na volta das batalhas do dia a dia, matar um leão por dia, acontece conosco, o que aconteceu com Moisés, a glória se dissipa, preste atenção, assim como nós vemos na natureza, que o corpo dos seres vivos, precisa extrair alimento, sempre de algo externo, e com isso Deus faz com que o ser vivo, sempre necessite, de outras coisas, que não são ele próprio, da mesma maneira, a natureza também nos ensina, outra verdade espiritual, porque isso se aplica, ao mundo espiritual, de que também na nossa alma, nós não podemos simplesmente, ficar sentados, e nesse surto, de desigrejação, dos desigrejados, esse fenômeno, do século XXI, aonde pessoas acreditam, que podem continuar sendo cristãs, sem frequentar a casa de Deus, ou sem participar do corpo de Cristo, e essas pessoas acreditam que, elas conseguem se alimentar, em si mesmas, não se alimentam, tampouco da palavra, não buscam ao Senhor, não tem a igreja, e a igreja, ela não deve jamais ser, a única fonte de alimento, do cristão, mas é uma das mais importantes, quando nós estamos desnutridos, quando nós estamos, enfraquecidos, quando nós estamos desanimados, nós entramos, da casa do Senhor, e ali nós, ouvimos uma palavra, de Deus, para a nossa vida, Deus usa o pregador, Deus usa, os ministros de louvor, Deus usa, a congregação, a comunhão, dos santos, e de repente, saímos dali, abastecidos, quantos, já tiveram a experiência, de vir para a igreja, um dia, tão desanimados, que falaram, talvez hoje, seja o último dia, talvez, talvez hoje, eu vou chutar o pau da barraca, vou jogar a toalha, vou desistir de tudo, e você veio, quase que só para bater um cartão, e dizer, vim só para dizer tchau, sem dizer palavras, e de repente, Deus te encontrou, por meio da igreja, por meio do ministério, e Deus falou com você, e você sentiu, que é como se de repente, naquele momento, não existisse mais ninguém, na igreja, Deus estava falando, diretamente com você, quantas vezes, quantas vezes, eu me lembro de uma vez, que eu estava, tão, tão desesperado, tão, tão ferido, tão machucado, e eu estava ali atrás, de pé, era um culto de oração, quando nós tínhamos ainda, o nosso culto de terça-feira, e, e no meio do louvor, o Milton, o Milton trouxe, pela primeira vez, aquela música, que tem como fundo, a narrativa, da mulher do fluxo de sangue, como é que é, no tempo da dor, as aflições, aquela música, ela falou comigo, de uma maneira, como se fosse, Deus falando, sozinho comigo, tudo que eu tinha, que ouvir naquela noite, nós precisamos, nos alimentar, mas preste atenção, nenhum alimento, nem o alimento, adquirido, em 40 dias, e 40 noites, na presença de Deus, que fez com que, o rosto de Moisés, brilhasse, durou para sempre, o que Paulo revela, é que antes, Moisés, cobria o rosto, para que as pessoas, não vissem o brilho, mas o que ele revela, é que em um determinado momento, Moisés percebeu, que o rosto dele, não estava mais brilhando, mas ele continuava, cobrindo o rosto, ou seja, nesse momento, Moisés estava com medo, e estava usando, um artifício, que nós usamos, ao invés de reconhecer, acho que está na hora, de voltar para o monte, acho que está na hora, de abandonar um pouco, os problemas da vida, e voltar a buscar, a Deus, porque se eu busquei, a Deus daquele jeito, meu rosto brilhou, meu rosto parou, de brilhar agora, é sinal, de que a glória, assim como a energia, do corpo, assim como o alimento, do café da manhã, não te sustenta, por uma semana, normalmente, o alimento, do café da manhã, quando chega, por volta do meio dia, seu estômago, já está dizendo, ei, camão, está na hora, vou viver, só de café aqui, mete uma bisteca, cair para dentro, e depois, você comeu, aquele tantão, na hora do almoço, quando chega, seis, sete horas, da tarde, o que acontece? O bicho, o bicho é preciso, ele parece, engolir um relógio, porque ele sabe, o horário certinho, de dar a fome, e ele puxa lá, as vezes, lá do coração, fala, manda mais para dentro aí, manda mais, da mesma maneira, irmãos, a nossa alma, ela não consegue, se sustentar, com alimentos passados, lembra daquela, feijoada, imagina a melhor feijoada, que você já comeu aí, que alguém fez aí para você, foi bom, não foi, você até lembra até hoje, mas já não te alimenta mais, faz muito tempo, aquela feijoada, ela foi suficiente, para um dia, talvez dois, porque duas mil calorias, ela supera toda a tabela, de calorias, de um só dia, num só prato, ela pode te dar, nutrientes suficientes, para uma jornada, de um dia, no dia seguinte, acabou, a energia, que aquela comida, produziu, ela está dizendo, ei, ontem foi ontem, hoje é hoje, meu camarada, mete mais para dentro aí, põe mais comida para dentro, da mesma maneira, nossa alma, assim como o nosso corpo, ele não pode ficar, se alimentando, de nutrientes passados, mas tem muita gente, que vive, de cadáveres, já comidos, há muito tempo, de alimentos, que foram bons, mas hoje, são só lembranças, como você lembra, daquela pizza, como você lembra, daquela macarronada, da mamãe, como você lembra, mas não alimenta mais, você tem a lembrança, mas não alimenta mais, você lembra, aquele seminário, de teologia, que eu participei, em 1987, foi uma benção, amém, glória a Deus, serviu por algum tempo, de jornada, foi uma, foi uma feijoada, para sua vida espiritual, mas não serve mais, ontem foi ontem, hoje é hoje, nisso nós vemos, que Deus fez também, a necessidade, da recomposição, a glória espiritual, o poder espiritual, ele não é permanente, nem em Jesus, ele era permanente, veja, Atos 10, 38, Atos 10, 38, Pedro está pregando, na casa de Cornélio, ele diz sobre, como Deus ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, e poder, e como ele andou, por toda parte, fazendo o bem, e curando, todos os oprimidos, pelo diabo, porque Deus, estava com ele, ou seja, Jesus, embora sendo Deus, ele deixou a sua glória, e seus atributos, divinos de lado, para agir como ser humano, para ser o exemplo, para ser o, o primeiro, de uma, de uma geração, de filhos de Deus, que seria, a qual eu seria, e você seria incluído, portanto, ele tinha que agir, como nós agiríamos, nós não somos Deus, então Jesus teve que agir, como homem, e agir, agindo como homem, ele só podia, operar, na dependência, do Espírito Santo, ele resolveu, não operar, nenhum milagre, a não ser, que viesse, pelo poder, do Espírito Santo, nele, ele que era, a ressurreição, e a vida, ele teve que esperar, na sepultura, até que o Espírito Santo, de Deus, o ressuscitasse, não ele, pelo seu próprio poder, ele que é, a própria palavra, de Deus, o verbo encarnado, de Deus, ele tinha que, calar-se, e esperar, que o Espírito Santo, dissesse, o que ele tinha, que ensinar, o que ele tinha, que pregar, ele que podia, ele que era o criador, que estava no ato, da criação, criando o universo, e o mundo, ele tinha que esperar, pelo Espírito Santo, operar através, das mãos dele, e curar cegos, levantar os coxos, dar som, ao ouvido dos surdos, porque ele dependia, do Espírito, ele recebeu, a carga do Espírito, ele recebeu, o poder do Espírito, e na vida de Jesus, nós vemos, como esse Espírito, esse poder, não era permanente, como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia diz, que Jesus, como de costume, levantava de madrugada, e ia para lugares solitários, fazer o quê? Orar, buscar o Senhor, e numa dessas vezes, aconteceu com Jesus, algo parecido, do que aconteceu com Moisés, mas muito maior, porque ali, não só o rosto de Jesus, brilhou, mas Jesus foi totalmente, transfigurado, a glória de Jesus, a glória, celestial de Jesus, a que ele tinha lá, na glória eterna, desceu aos céus, e os apóstolos, por alguns minutos, viram a Jesus, como ele é, na glória, e não aquele Nazareno, não aquele homem, de carne e osso, e no momento, em que Jesus, brilha com esta glória, de Deus, Moisés, e Elias, também, vem ao seu encontro, mas depois, o rosto de Jesus, para de brilhar, a transfiguração, cessa, Jesus volta a ser, o mesmo Jesus, e Jesus, a cada dia, buscava a Deus, a cada manhã, porque ele entendia, que ele precisava, alimentar-se, do Espírito Santo, Lucas 6, 19, nos mostra, algo interessante, sobre Jesus, Lucas 6, 19, diz assim, que todos, procuravam, tocar nele, em Jesus, porque dele, saia, poder, que curava, a todos, por duas vezes, os evangelhos, falam, de que ao, tocar em Jesus, poder, não, emanava, de Jesus, poder, saia, de Jesus, poder, saia, de Jesus, grava esta palavra, você se lembra, da outra vez, quando a mulher, do fluxo de sangue, procura Jesus, ela se enfia, no meio da multidão, toca na hora, dos vestidos, Jesus, para imediatamente, falou, quem me tocou, os apóstolos, dizem, está brincando, Jesus, como quem te tocou, você está cercado, de centenas de pessoas, te empurrando, todo mundo está te tocando, ele fala, não, alguém me tocou, de maneira diferente, porque, de mim, saiu o poder, preste atenção nisso, com isso, que o poder, que estava em Jesus, foi transferido, para aquela mulher, e por isso, ela foi curada, as pessoas, tentavam, tocar em Jesus, diz a palavra, diz o evangelho ali, porque, ao tocar em Jesus, dele, saia, poder, e por isso, eles eram curados, mas preste atenção, com isso, os evangelhos, estão dizendo, que quando saía, poder de Jesus, o poder, que estava em Jesus, diminuía, assim, como um copo de água, que saiu, de um barril de água, significa, que aquele, aquele barril de água, agora está, com um copo de água, a menos, percebem, como a Bíblia, descreve, o poder espiritual, como algo, que, vai se esvaindo, desde o Velho, ao Novo Testamento, a glória de Deus, não é algo, que nós buscamos, e encontramos uma vez, e colocamos no bolso, e dizemos, valeu Jesus, está bom, agora é só esperar, o Senhor voltar, e a gente vai para o céu, e está tudo resolvido, não, do Velho, ao Novo Testamento, a Bíblia mostra, o que quer que você, encontrou de Deus, na sua vida, foi bom para ontem, para hoje, você precisa de Jesus, outra vez, para hoje, você precisa da glória, de Deus, outra vez, para hoje, você precisa orar, outra vez, para hoje, você precisa alimentar-se, outra vez, porque, preste atenção, como eu disse, o vigor espiritual, é simbolizado na Bíblia, pelo óleo, pelo fogo, pela água, pelo sal, e pela luz, o que que há de comunicação, em todos esses elementos, todos esses elementos, eles são esgotáveis, nenhum desses elementos, dura para sempre, nenhum desses elementos, todos eles, tem que ser reabastecidos, o óleo, e a luz, em conexão, no que diz respeito, a lâmpada, que era usada antigamente, você enchia, um objeto, de óleo, colocava ali, o pavio, o pavio, era umedecido no óleo, e então, ele acendia, e você então, tinha a luz, provida do óleo, mas o que que acontece, se a luz, estava sendo, resultado, da queima do óleo, o que que aconteceria, com o abastecimento do óleo, naturalmente, ele se, esgotaria, é a parábola, das dez virgens, é a ideia, por trás, da parábola, das dez virgens, todas as dez tinham lâmpadas, não se equivoquem, todas as dez tinham lâmpadas, mas só cinco tinham, reserva, por que reserva? Porque sabia que, naturalmente, lâmpadas, acesas, se esgotam, portanto, o ensino, em toda a escritura, é muito claro, que se você quer, ter uma vida dinâmica, uma vida de vitória, uma vida cheia, da presença de Deus, pare de se alimentar, de passado, e continue a viver hoje, como se você tivesse, entregue sua vida, para Jesus, há poucos minutos atrás, continue tendo, a mesma sede, a mesma fome, esta foi a crítica, de Jesus, a igreja de Éfeso, em Apocalipse, quando ele diz, tenho a teu favor, que você tem, boa teologia, você não se deixa enganar, por falsos mestres, você defende, a minha palavra, você defende, a igreja, mas tenho contra você, uma coisa muito grave, você, caiu, do primeiro amor, você não me ama, como naquele amor, inicial, que você teve no começo, com isso, Jesus está dizendo, que nós precisamos, manter vivo, o primeiro amor, todos os dias, da nossa vida, todos os dias, nós precisamos, nos render a Jesus, todos os dias, nós precisamos, buscar, a sua presença, nosso corpo, nos ensina, a necessidade, da recomposição, de energia, diários, sono, alimentação, água, nós precisamos, diariamente, a bateria, do seu celular, ou o seu corpo, funciona da mesma maneira, você pode, carregar o seu celular, ele apita, 100%, carregado, está lá, todas as barrinhas, lá na bateria, carregado, 100%, e você deixa ele, no seu bolso, não usa, ninguém toca, você não atende o telefone, o dia inteiro, no seu bolso, não gastou absolutamente nada, chega no final do dia, teoricamente, você tem quanto de energia, na sua bateria, do celular? Teoricamente, se você não gastou nada? 100%, mas o que acontece na realidade? Mesmo sem usar, só para o celular, se manter ligado, só para ele se manter em stand-by, para poder receber ligações, ou fazer ligações, isso já lhe custou, uma grande dose, da sua energia, você já viu que mesmo dia de descanso, chega a noite, você está cansado? Já reparou? Não fez porcaria nenhuma, o dia inteiro, ficou no sofá, tinha televisão, o dia inteiro, o único esforço foi levantar, ir para a mesa, da mesa, para a sala, mas chega de noite, se sente cansado, o que é isso? É bateria, que mesmo não sendo usado, mas só pelo fato de estar vivo, está consumindo energia, na vida espiritual, não tem diferença, meu irmão, não tem diferença, ah, mas eu não estou pregando o evangelho, não estou tendo nenhuma briga com o diabo, então está tudo bem na minha vida, mas só o fato de você ainda estar vivo espiritualmente, está consumindo bateria, além do fato de que existem ambientes que são mais desgastantes, consomem mais energia, o Matheus foi para Nova York no inverno, acabou com a bateria, porque descobriu que o frio faz um mal danado para a bateria, ou seja, há ambientes que consomem mais energia, às vezes aquele ambiente carregado do trabalho, chega lá aquele monte de pessoas carnais, demoniados, problemáticos, vem tudo descarregar em você, aquilo ali descarrega a bateria de um jeito, chega no final do dia, você fala, preciso de Jesus, preciso de Jesus, preciso de Bíblia, preciso de Deus, preciso de Salmonela, sabe o que é Salmonela? A doença? Não, Salmonela é quando você está com aquela depressão brava, aí você vai para o teu quarto, abre a Bíblia nos Salmos e Salmonela, e funciona toda vez, funciona toda vez, você fala para você mesmo, é o momento que o crente tem aquele momento de loucura excepcional, onde ele fala consigo mesmo, crente falando com Deus na rua é normal, e mesmo assim todo mundo considera que é louco, mas ele falando com ele mesmo é a maior loucura, mas é nesse momento que através do Salmonela, que ele começa a dizer para si próprio, ó minha alma, por que está tão abatida? Não se desespere minha alma, porque o Senhor ainda irá te responder, você ainda o louvará por estas vitórias? A recomposição espiritual, ela acontece por meio da palavra, da oração, da comunhão com Deus, é da busca por energia espiritual, a vida cristã sem oração adequada, e renovação espiritual, leva você a descarregar suas baterias, por isso Lutero disse, tenho trabalho, trabalho e trabalho, desde cedo até tarde, de fato, tenho tanto a fazer, que vou passar as próximas três horas em oração, a gente geralmente, a nossa fórmula é o contrário, tenho tanta coisa que fazer, que hoje não vai dar para orar, Lutero dizia o seguinte, quanto mais trabalho eu tenho, mais eu tenho que orar, e alguém, não sei se foi Lutero, disse, eu quero gastar várias horas com Deus, para gastar apenas minutos com as pessoas, com os problemas das pessoas, agora nós deixamos de gastar horas com Deus, e gastamos horas e horas lidando com os nossos problemas, e com os problemas das outras pessoas, para terminarmos, a vazão de uma torneira, e a perda de água pelo ralo de uma pia, tem que ter um equilíbrio, você abre a torneira, o ralo está aberto, a água sai, a torneira está aberta, o ralo está fechado, a água sobe, se o ralo está aberto, mas a torneira está aberta totalmente, a vazão está sendo maior do que o ralo consegue superar, você também vai ter um crescimento da água, preste atenção, nós temos que ter um equilíbrio entre a vazão, daquilo que nós perdemos, e a vazão da torneira, nós temos que buscar um equilíbrio, e nós temos que equilibrar isso devido com as nossas circunstâncias, existe um momento que nós temos que nos concentrar mais em buscar o Senhor, mais intensamente, talvez fazer jejum, talvez fazer períodos de consagração diferenciadas, existe momentos em que a vazão está ok, então eu estou perdendo, mas está entrando bastante água, está tudo bem, irmãos, nós não podemos manter o mesmo estilo de vida, entra e ano, sai ano, entra mês, sai mês, porque na verdade as lutas da nossa vida são diferenciadas, e se nós não aprendermos a orar, e buscar a Deus com maior intensidade, nos momentos das nossas maiores dificuldades, nós teremos problemas. E aí,